Pensou em roupa de festa, não tem como não pensar em Antonieta. Seja pra aquele evento da empresa, pra um casamento, pra uma formatura, não é, Cani? Vamos falar do teu, que tá lindo! Esse também é da linha casual aqui da loja, um vestido super versátil, fresquinho, cachê-querque, que a gente adora, né, que fica super bem em todos os corpos. E é um vestido que eu tô aqui hoje, mas eu poderia tranquilamente ir num aniversário, num outro jantarzinho, né? E o que que temos aqui? Eu quero falar dessa belezura aqui que eu adoro. Esse é um vestido elegantérrimo, né, Carmen? Um vestido que também, pra uma empresária, pra uma executiva, dependendo do trabalho mais social, é super usável, pra um jantar de final de ano. Não, esse aqui ele até vai, assim, ó, de tu ir trabalhar de manhã e ir até a noite pro evento da empresa, né? Com certeza, porque ele é um vestido super arrumado, com caimento lindo, esse, o bicolor, no caso, o tricolor desse, tá super em alta, né? Essas combinações mais inusitadas e é um vestido que é longa, né? Tá lindo! Isso é importante dizer. Eu farei esse marinho maravilhoso. Maravilhoso, né? Por isso, eu já falei, né? Quem disse que o marinho é sério? O marinho é chique! O marinho é chique, exatamente. Aquela pessoa que acha que... Ah, e dá pra todas as idades, né, Carmen? Tem isso também, de uma cor. Carmen, vamos pegar aquela sandália verde que tem aqui, né? Gente, o marinho, quando tu quer tirar ele do sério, tu pode apostar numa cor forte, num ponto de cor. E numa combinação não muito óbvia. Olhem que lindo. Amo o marinho com verde também, acho que fica chique. Maravilhoso, né? E esse aqui é um vestido clássico. Isso é só um exemplo, não é, Cany? Porque tu poderia botar... Coral, rosa pinko, coral... Vermelho com o marinho também fica, né? Uma pegada mais navy que fica lindo. E esse aí, pronto, plano novo. Isso. Já pra dar uma pinceladinha, as novidades pro Reveillon. Esse aqui dá tanto plano novo como pra uma noiva na praia. Sim. Ele é hot pants, né? E tem a saia de fogo pra quem quiser botar mais longuinho, né? E o legal desse vestido é que ele é aquele modelo mil formas. Claro. Então a gente jogou ele aqui como uma manguinha, mas ele pode ser amarrado assim, cruzado na frente, enfim, tem outras mil formas pra poder usar ele. Cami, falando em noivas, já que eu falei em noivas, elas procuram muito esse tipo de vestido agora é pra casamentos, esses casamentos pequenos, não é? Menos ir pra fotos também, né? Pra usar antes e depois, como a gente tem todo o nosso ateliê por trás, então a gente já costuma vender assim, ah, vou usar pras fotos e depois a gente reforma pra usar no chá de lingerie. Claro. Enfim, dá uma modificada, uma elaborada. Mas a gente tá aceitando encomendas agora pra final de ano, ainda dá pra pedir? Ainda dá, assim, dependendo... Do modelo. É, dá a complexidade, né? Se é que um bordado e coisas a gente já não consegue mais, mas até o finalzinho dessa semana aqui de novembro a gente ainda consegue pra entregar pro Natal. Não se preocupem se não conseguirem encomendar, tem assim, ó, uma quantidade enorme de vestidos à pronta entrega dos tamanhos que vão desde o PP até... O 54 na pronta entrega temos. É, ninguém se aperta nem aqui. Ninguém, tem pra todos os gostos, estilos e tamanhos. Eu vou abrir fazer a sua festa aqui na Antonieta, que fica na Barão de Santo Anjo, no Beco da Barão, quase esquina com Elário Ribeiro.